É isso aí pessoal, aqui é a Doutora Reclama, e aí, tá nervosinho, tá, tá prechecudinho, tá, olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, e nas notícias tecnológicas da semana aí, né, a gente tem aí uma coisa que eu, realmente eu gosto de falar sobre isso, cara, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante, né, a galera tem que acordar do Matrix, eu falo isso, mas tem muita gente que não entende, tem muita gente que parece que não saca qual que é a barbada. Então o que que acontece galera? Hoje, né, hoje, a gente sabe aí que o Anonymous, quem não conhece o Anonymous, né, quem não conhece o Anonymous, não lembra então da Wikileaks, né, começou a parada quando eles fizeram aquela parceria com o editor da Wikileaks, né, onde eles forneciam informações ultra secretas e altamente secretas, naquele mesmo tempo do Snowden, né, aquele ex-agente da KGB, que tava implantado lá na, no, no, dentro dos, do, do, da CIA, né, dentro do FBI americano, o cara era um agente duplo, quem não, quem não saca essa parada aí, quem nunca viu esses filmes aí, sabe que na verdade, quem tá por dentro mesmo sabe que os russos implantaram agentes nos Estados Unidos muito antes da Guerra Fria, na verdade, e alguns deles estão até hoje lá. Tanto é que os americanos, né, a gente sabe aí que as eleições, as últimas eleições nos Estados Unidos, tecnicamente foram manipuladas e monitoradas pelo governo russo. Óbvio que eles negam, né, negam até o fim. Mas eu vou fazer uma referência aqui, quem quiser pode, pode dar uma pesquisada, né, mas acontece o seguinte galera, se você ler aquela, existe um livro, né, que é, que fala sobre as técnicas de implantação subversivas do comunismo em países subdesenvolvidos, se não me engano, uma coisa assim, tá, é uma, é uma, é uma cartilha que os comunistas leem e utilizam. Cara, eu vou dizer pra você o seguinte, cara, aquilo ali são várias técnicas comunistas, tá, e os caras fizeram um agregado de Sun Tzu, Karl Marx, Lenin, né, pegaram um apanhado e fizeram uma cartilha de como implantar o comunismo em países subdesenvolvidos, né. Então qual que é a parada toda, né, a gente sabe aí que a Rússia vem manipulando dados e informações, ó, há muito, mas muito tempo, não é verdade? E partindo desse ponto, né, partindo desse ponto, a gente sabe que o governo, o governo chinês, né, se alinha, se alinha ao governo russo, né, porque tem interesses em comum. E como tem muita gente que de repente não sabe, mas durante a época da Guerra Fria, né, os russos e os chineses estavam muito envolvidos, eram os melhores amigos, né. Hoje já tá começando a rolar uma certa concorrência, mas os chineses aprenderam tudo e mais um pouco, né, a gente tem aí, eu vou dizer pra vocês uma coisa, a gente tem aí manipulação, né, comunista no nosso país, de ambos os lados, né, unilateral, e a gente sabe que tanto Rússia quanto China utilizam as mesmas técnicas, né. E o TikTok, como eu já falei em outros vídeos e volto a falar, não deixa de ser um aplicativo de autoespionagem, né. O que acontece foi que agora, recentemente, o Anonymous, né, declarou guerra ao TikTok, olha só. O Anonymous, acredito eu, que pelas informações que eu tive, não é mais aquela mesma, como é que eu vou te dizer, aquele mesmo naipe da época da Wikileaks, né, já tem outros integrantes e novas formações, mas continua ainda, como é que eu vou dizer, na Deep Web, né, na baixa camada da Deep Web, se utilizando de informações e invasões de sistema. Então, qual que é a jogada, galera? Os caras acabaram descobrindo que o aplicativo TikTok, esse aí, ele, além de manipular a utilização da CPU, da GPU do celular, memória, né, ele, além de tudo, baixa programas, baixa um arquivo zipado pra dentro do teu celular, além de monitorar a tua localização de GPS, aplicativos que você instalou, aplicativos que você não instalou, né, jailbreak, bloatware e etc, né. Então, o que que acontece, galera? Acontece que, seguinte, é um aplicativo de espionagem massiva por parte do governo chinês. Mas assim, cara, vamos falar, aí vai ter gente agora e vai dizer assim, mas doutor, o Facebook também te monitora, o Facebook também te espiona, o Google também ouve o que você fala, o Google também te espiona. Realmente, galera, o corporativismo está ficando cada vez mais agressivo. Mas existe uma coisa que nós temos que observar, né, você tem que observar que é o seguinte, velho, você tem que observar o detalhe, né, de um governo comunista criando um lindo e belo aplicativo de vídeos completamente idiotas, não é verdade? Para pra analisar, para pra analisar, analisa bem o funcionamento da coisa. O YouTube, a gente sabe que tem propagandas ali no meio, você tá vendo o vídeo de um gerador de conteúdo, por trás tem propagandas, não é verdade? Mas, 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 o que acontece é que o TikTok esse aí, tá com uma campanha massiva no YouTube, cara. Você abre o YouTube, você vê lá vídeos idiotas e você para pra analisar, né. Existiu um projeto, na época da Segunda Guerra Mundial, que se chamava MK Ultra, tá. Quem anda pela Dibweb vai saber o que eu tô falando. A intenção desse projeto era controlar a sua mente. Os caras testaram de tudo, o intrassom, o ultrassom, ondas eletromagnéticas, não é verdade? E até alguns tipos de lavagem cerebral. Então, eu posso dizer pra vocês que a síndrome do peixe palhaço, sem dúvida nenhuma, é uma grande maneira de lobotomia e alienação do povo. Qual que é a síndrome do peixe palhaço? É você passar o dia todo vendo vídeos de 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 10 segundos. Depois de 3, 4 anos, você não vai conseguir, porque o teu cérebro não vai permitir que você assimile nada. Você vai virar um boçal dos 15 segundos. A técnica do peixe palhaço vai ser aplicada em você. E é o que vem acontecendo. Você para pra analisar. Agora essa semana eu tô no YouTube, daqui um pouco eu vejo um chinês idiota fazendo coisas imbecis. E aí você fica pensando, cara, com a moral disso aí, você tem que ver 5 mil vídeos pra dar duas risadas. Tá de gozação. Não se trata de manipulação e lobotomia, além de alienação. Isso era pra ser proibido. Na boa, esse TikTok, na minha opinião, nada mais é que além de te espionar, né, que além de fazer uma formatação, uma formatação no que o povo tá fazendo, no que o povo vem fazendo, no que o povo prefere, no que o povo não prefere, além de tudo, está alienando a juventude. Qual vai ser o futuro dessa galera que faz, que assiste vídeos idiotas de 10 em 10 segundos e passa o dia inteiro assistindo esses vídeos imbecis? Que tipo de alienado vai sair daí? Que tipo de pessoa culta que vai sair de tudo isso? Que tipo de pessoa que vai se questionar? Vai ser mais um boçal, né? Como a... Agora vamos falar uma coisa assim bem séria, né? Você para pra analisar, a gente tem lá na China, lá, um governo comunista e opressor que todo mundo que se opõe desaparece e evapora, não é verdade? E o que que eles querem? Um TikTok da vida pro cara que tá... Fazendo coisa idiota lá, que nem um boçal, sem pensar, sem se perguntar e aceitando tudo que lhe é mandado e tudo que lhes dizem. Na verdade isso é contenção de massa, isso é alienação e contenção de massa. Estão alienando o futuro das pessoas em troca de manipulação, entendeu? A gente tem que ficar ligado, galera. A gente tem que ficar ligado. E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imbundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de esperte fone? Saia da imbundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Bom, galera. E a LG, né? Eu sempre achei que a LG produzia TVs de excelente qualidade. Assim, ó. Vamos falar uma coisa. A Samsung produz televisões baratas, mas de telas podres. Telas plic-placs e que não duram nada e que vem apresentando vários problemas. Tá? Então eu não aconselho TVs da Samsung. Mas a LG, eu sempre achei que era uma marca melhor. Ao menos em TV. Ao menos isso eles sabem fazer. Já afirmei isso em alguns vídeos aqui no canal. Ao menos TV a LG sabe fazer. Mas foi só eu afirmar isso pra mim dar com os burros na água, né? Parece que a LG vai fazer um recal aí, né? Para consertar TVs OLEDs, né? Que houve um programa de superaquecimento em alguns modelos na Coreia do Sul. Olha aí. Será que esses modelos não vieram pro Brasil? É a pergunta que não quer calar. Tá vendo um programa de superaquecimento que acaba queimando o circuito e a TV para de funcionar ou acaba esquentando demais e desligando. Então o que que acontece, né? Já estão fazendo recal nesses modelos. E não vai ter custo nenhum pro cliente. Mas olha aí. Agora você vê. Os caras estão tão preocupados em lançar os produtos que nem se ligam, nem se ligam se vai funcionar ou não. A obsolescência programada é cada vez maior, não é verdade? Então quer dizer... Realmente esse superaquecimento aí é um grande problema para a LG principalmente até porque o nome da LG está em jogo, não é verdade? Então, cara, foi só você acreditar que os produtos da LG eram de primeira para começar a acontecer esse tipo de coisa. Olha aí. Os modelos envolvidos no programa de reparo são... Eu vou colocar uma lista dos modelos aqui de televisão. Se você comprou ou está pensando em comprar, dê uma pesquisada antes para não cair, não cair. Se essa TV veio para o Brasil, para você não cair em fria porque ela está dando superaquecimento e aí você vai ter que estar fazendo recal, né? Colocar uma placa de dissipação no circuito lá que é o que eles estão fazendo. Tá bom, galera? Então eu vou colocar os modelos aí para vocês ficarem ligados aí e não caírem na fria de comprar tais modelos de TV. Bom, galera, e a Motorola aí, né? Resolveu que não ia ficar assim com o seu Moto E6S, né? E parece que vai lançar aí uma versão Turbination, né? Uma versão, como é que eu vou dizer, melhorada, né? O relance do relaxo. Olha que legal. A Motorola vai lançar um Moto E6S com 4GB de RAM que vai chegar ao Brasil por R$1.299. Nossa, que bagatela! Vou comprar um 5 só para ter uma pegada do aparelho, né? Cara, a Motorola realmente... Como é que eu vou dizer? Não se cansa de surpreender na linha de comédia de aparelho, não é verdade? Porque é umas comédias. Esse aparelho da Motorola aí é tudo aparelho para comediante. É para você comprar e sofrer ou para comprar e rir, não é verdade? Ou para alguém rir de você. Olha só, vamos falar... Vou colocar umas fotos do aparelho aqui para você ver e vamos falar alguma coisa sobre essas specs incríveis, ó. Olha aí. Eles vão lançar uma versão Turbinada, segundo eles, né? Que é o Moto E6S. Vai vir com 4GB de RAM e armazenamento de R$64. Nossa! Olha aí. E o preço sugerido R$1.299, né? E vai vir em umas opções bem legais de cores, né? Como se cor resolvesse alguma coisa, né? O que adianta pintar de vermelho com bolinha amarela se por dentro o bagulho é uma bagaça, né? Mas olha aí, vai vir na cor cinza, titânio, pink, né? E o que mais? Vamos ver aqui, ó. Segundo eles, vai dar novos poder de fogo ao E6S. Olha aí. Vamos lá. Vamos falar alguma coisa das configurações. 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno, né? A ficha técnica continua o mesmo modelo anterior, que é o MediaTek LUP22, quer dizer, eles não tem mais o que lançar, daí eles botam um pouco mais de memória e cobram um pouquinho mais caro, né? MediaTek LUP22 e bateria de 3.000 mW, né? As demais características permanecem, é a mesma com uma tela de 6.1 polegadas com resolução HD mais de 1560, 720 pixels, um notch em forma de gota, né? Uma câmera dupla na parte de trás de 13 megapixels e uma de 2 megapixels em modo retrato para selfies. O sensor tem resolução de 5 megapixels. Olha aí. Vai ter micro USB, entrada para fone de ouvido, Bluetooth 4.2, olha que cara de pau, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, slots para cartão de memória micro SD e dois chips. Oh, que coisa incrível. leitor de impressão digital posicionado na parte traseira. A nova versão vai vir com o Android AI, PAI, PARA, né? E segundo eles, não há previsão para atualização para Android 10, né? Olha aí. já está a venda nas lojas de fabricantes do varejo a 1.299, enquanto que a versão tradicional com 2,32 vai ficar a 1.099, quer dizer, se você quiser sofrer, paga 1.000, se você quiser sofrer menos, paga 1.300 para ter um média treco lixão do caramba. Não, a Motorola não larga de surpreender. ao invés de botar um processadorzinho melhor, aí com os 4GB e 64GB ia ficar básico, né? Mas eles gostam de vender bagaça e lixo para o povo, né? E a galera compra de boa, compra bem feliz, né? Olha aí, vou botar a ficha técnica e as fotos aí para vocês verem. Só o que eu tenho a dizer, né? É que realmente, ó, tela TFT IPS de 6.1 polegadas. Cara de pau, aquela tela reflectiva, aquele lixo, aquela porcaria com aquelas câmeras que não funcionam direito. Ai, 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 é só para sofrer esse aparelho. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama, né? Se você gostou de bagaças, venha para o canal do Dr. Reclama, se inscreva aí, né? Vou largar o link do meu canal no CosTV aqui embaixo para você inscrever e vou largar o link do meu canal aqui, ó, Dr. Reclama Tutoriais, onde lá tem manutenção de celular, tablet, notebook, computadores, né? Em geral, tá bom? se inscreva aqui no canal Dr. Reclama Tutoriais para ficar por dentro aí de manutenção. Se você sonha em ter a sua loja trabalhar por conta, se inscreva lá, pergunte que eu respondo lá no canal, né? Ou então, seja membro, né? Se você não é membro, se inscreva, seja membro e tenha acesso direto ao Dr. Reclama. Fale comigo, faça perguntas, mas seja membro. Perguntinha de graça, ninguém responde porque nem relógio trabalha de graça. E se inscreva aqui embaixo no novo canal do CosTV, onde tem assuntos inéditos. Bom, galera, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma